Hoje de manhã eu acordei sem imagem e sem som Estão comendo o mundo pelas beiradas Roendo tudo, quase não sobra nada Respirei fundo, achando que ainda começava Um grito no escuro, um encontro sem hora marcar Ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você Não sei se sonhava o meu sonho Ou se o sonho que eu sonhava era seu Um sonho dentro de um sonho Eu ainda nem sei se acordei E desse sonho quero imagem e som Pra saber o que foi que aconteceu Hoje de manhã eu acordei sem imagem e sem som Um sonho dentro de um sonho Eu ainda nem sei se acordei E desse sonho quero imagem e som Pra saber o que foi que aconteceu Eu ainda não sei se acordei 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 Hoje de manhã eu acordei sem imagem e sem som